E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para o Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Finalmente temos a lista completa da nossa próxima coleção, Espada Escudo 3, Escuridão Incandescente, que eu acho muito ruim o nome dessa coleção, eu gosto de chamar ela de Escuridão Incandescente ou Espada Escudo 3, porque é um nome muito longo e tal. E beleza, o nome dela remete ao tipo Dark, ao tipo Fogo, porque são os Pokémon mais fortes dessa coleção. Então vamos direto aos cortes, que não foram poucos não, tá? Então ficou de fora da coleção o Galarian Cursola V e o Graplot V, que basicamente não é uma perda muito grande para a coleção. E eu imagino, chuto, que eles vão ser salvos para a próxima coleção que lança em setembro. Uai, Tio Sam, mas calma aí, a coleção não lança agora, dia 14 de agosto? Já vai lançar uma outra coleção em setembro? Calma, essa é aquela coleção que lança uma vez por ano, fora de época, é a coleção especial do ano. Todo ano tem uma. Então desse ano a gente ainda não tem o nome dela oficial, nem a tradução, e ainda não sabemos quando ela vai ser lançada aqui no Brasil. Lembrando que é aquele tipo de coleção onde só sai produtos especiais. Então a gente já tem Triple Packs dela, né, bloquinho com pingente, Box de coleção V, Box Ultimate, Premium, blá, blá. Então ela só vai vir, só vai vir os Boosters dessa coleção nesse tipo de produto, não teremos Booster Box dela. Outra carta que foi removida da nossa coleção é a Gardevoir V e Gardevoir V Max. Se você estava muito ansioso por essa carta, já se prepara, porque ela com certeza vem no nosso set especial de setembro, até porque ela é capa do set, ela é um dos Boosters ali, a gente mostrou isso no Drops TCG passado. Se você quiser, dá uma conferida lá que a gente mostrou um pouco da identidade visual e do possível nome dessa coleção especial de setembro. Outra carta que foi removida dessa coleção é o Eternatus V, Fuarte. Basicamente, porque ele deve ter a sua box especial, né, Eternatus V Collection e tudo mais, deve estar vindo nessa box, Eternatus V Max Premium Collection. É uma box muito top, porque ela já vem com Eternatus V e já vem com Eternatus V Max. O que é uma coisa boa, porque ele é uma das melhores cartas da coleção e não vai ser caro, porque logo de cara já tem ali esse anúncio desse produto de box especial, onde você vai ter essas duas cartas ainda em dupla, em combinação, vindo no mesmo produto juntas. Mas não podemos dizer o mesmo do nosso amiguinho Batman V lá, né, o Crobat V. Esse aí vai ser igual o Jaiminho, né, na época que saiu. É o Chaimin X uma vez por turno, então esse aí vai ser a melhor carta da coleção mesmo disparada. A carta Adversary Groves, que são as luvinhas de blocks ali, que eram promos japonesas, elas vão ser incluídas no nosso set. A latinha de refrigerante de coisas duvidosas ali, do tipo psíquico, que de certa forma ajudaria até a Gardevoir V Max, né, foi anunciado praticamente junto. Ela acompanhou a Gardevoir V Max na sua remoção do set. Então devem vir todas aí nessa coleção especial em setembro. Lá no Japão a gente teve os decks iniciais de Grimsnair e Charizard. Então a gente conheceu esses V Max através desses decks iniciais. Essas cartas não saem em nenhum booster de coleção japonesa, mas vão sair no nosso booster de Espada Escudo 3. Algumas cartas que tem nesse deck inicial foram removidas do nosso set também. É a Nikit, o Absoul, Victine, Zygarde, o Rotom e esse Hop com essa arte diferenciada. Não vem pra Espada Escudo 3 e a gente ainda não sabe aonde deve vir. Será que vem no set especial de setembro também? Duas coleções saindo junto é a resposta automática, né? Não vem uma, deve vir na outra. Duas cartas Rainbow foram cortadas dessa coleção e a gente não tem um 100% de confirmação, mas pela questão da lore, da história e tudo mais, a gente já presume que seja a carta do Rose, que não é a Rose, que no nosso caso é aquela mocinha lá, né, que busca quando alguém é nocauteada, que não é o chefe Rose mesmo, o boss aí do negócio de Espada Escudo. Então a gente não tem a Rainbow dele e também não temos a Rainbow do Eternatus VMAX. Foram as duas Rainbows cortadas pra gente não ficar com um milhão de Rainbows na coleção, um milhão de cartas e tudo mais. Então essas duas aí também estão de fora. A gente ainda não sabe aonde elas devem vir, mas eu acho que como tem uma certa lore, tem algo pra ser contado e eles têm esse ligamento com a história do videogame, eu já prevejo um produto especial por aí pra tá vindo essas duas cartas. Bom, já que eu citei Charizard e Charizard VMAX, antes da galera começar a falar, e aqueles troféus japonês, aquelas cartas absurdas que vai ser infinitamente caras, Charizard Vifo, Arte, Charizard VMAX, Rainbow, isso daí vem na nossa coleção, né, vem normal, só abre no booster. Não, outra carta que também foi cortada, mas as cartas de troféu japonesa do passado, elas nunca vieram pra cá, tá, nunca foram lançadas aqui. Mas dessa vez a gente tá falando de Charizard, uma dupla. Se eles estão fazendo uma box do Eternatus V e Eternatus VMAX, que ninguém conhece direito, a não ser que você esteja próximo do Pokémon, jogue a oitava geração Galar, né, Sword and Shield, senão você não conhece esse dragão mão, tipo, sabe, é um trem meio bizarro. Agora o Charizard e o Charizard VMAX, você não precisa ser um estudante, sabe, um puta engenheiro de, sabe, de qualquer coisa aí comercial pra criar um produto e falar, caramba, olha essa box, ela vem com o Charizard Vifo, Arte e o Charizard VMAX Rainbow. Comprem, comprem duas, comprem três, comprem quatro. Isso vai vir de uma box especial pra nós, eu acho que é impossível isso daí ficar preso lá no Japão. É claro que as versões regulares, sim, essas vêm no booster, tá. Agora a Fuarte e a Rainbow, eu acho que pode já esperar aí por um set especial muito em breve. E agora a gente tem também as notícias das quatro cartas que estarão no kit de pré-lançamento da coleção Espada Escudo 3. Muitas pessoas estão me perguntando, e o nosso parceiro oficial do canal, a Playground, ela vai estar vendendo os kits, sim, beleza? Aí, quando eu anunciar, eu já repasso pra vocês, principalmente em live. Se você não acompanha ainda, fica aí, ó. Que aí, provavelmente, no dia que eu já ficar sabendo, já sai na live. Mas eu gravo um vídeo pra avisar vocês o mais rápido possível. As promos do pré-release serão Desse do Ai, que a arte está maravilhosa e é a melhor das quatro promos, já vou adiantar pra você. Inclusive, o deck tá jogando muito bem lá no Japão, ganhou algumas coisas nesse último final de semana interessante. Ele tem um Safeguard, né? Ele tem uma habilidade, ele não toma dano nem de Pokémon V, nem de Pokémon GX. Então, é um rolê bem interessante. Depois a gente tem também o Arctozolk. A gente tem o Hydreigon, que tem o Rendense Dark, né? Ele deixa você colocar quantas energias você quiser, noturno em campo. E, por último, o Kengaskan, que, na minha opinião, é o que corre por baixo aí. Se você vai comprar um kit de pré-lançamento de Espada Escudo 3, a carta que você não quer abrir é o Kengaskan. Depois você não quer abrir o Arctozolk. E você quer muito abrir o Decidueye, mas se abrir o Hydreigon, tá bom também. Acho que seria mais ou menos nesse ranking aí. Fora isso, bastante previsível todas as cartas que a gente já esperava ter na coleção. Estão realmente na coleção Espada Escudo 3, fora esses cortes, que, na minha opinião, foram muitos cortes. Mas, tirando esses aí, tudo que você provavelmente está pensando que vem Espada Escudo 3, vai vir mesmo. Pra acompanhar tudo isso, é só pegar os últimos drops desse Genos sobre Espada Escudo 3. Mas, fica tranquilo que, muito em breve, a gente começa com lista de revisão de cartas, melhores Pokémon, melhores treinadores, lista de compra pra você. A gente faz um review detalhado. Só continuar aqui, inscrito no canal, acompanhando e ativa esse sininho. Novo produto de Minilatas anunciado. Eu sei, às vezes você é o cara que é hater das Minilatas. Mas, eu gosto das Minilatas. Então, saiu lá, provavelmente vai sair aqui também, só que demora, né? Dessa vez, chama Galar Power Mini Teams, onde tem os bichão grande. Mais uma vez, uma arte de Naoxaito, lá no Wyndon Stadium, né? Que é o estádio do campeão da liga de Galar e tudo mais. E eles colocaram os Pokémon que, na cabeça deles, são os mais fortes. E eu imagino eu que são os mais fortes de marketing, né? Que é a Galar em Rapidash, a gente tem o Obstagum, Toxtricity, Serfete de Galar e o Dragapult. Bem da hora todas essas latas. Eu acho que é a primeira vez que elas vêm sem lendário. Claro que a primeira de Galar também veio com os bichinhos, né? Menorzinho ali, versão mini. Mas, eu fico um pouco indignado deles não terem trabalhado com os iniciais. Mas, eu gostei. Gostei deles não colocarem os iniciais na sua versão final. E sim, estarem trabalhando com esses outros Pokémon. Achei da hora. Quero também colecionar essas Minilatas. Eu já coleciono elas, ansioso por essa próxima. A Cratchers, que é a empresa que cuida do Magic the Gathering lá no Japão. Também cuida do Pokémon. Eles são um time estratégico. Eles que criam os efeitos das cartas e tudo mais. Eles fizeram um evento de ilustradores. E você podia desenhar Charizard, Pikachu, Tiranitar, Milotic, Lucario, Genesect, Wishwashi e Zacian. Então, teve muitos desenhos finalistas. Muito da hora. Eu não vou me estender muito nesse assunto. Porque eu quero fazer um vídeo exclusivo falando só sobre esses concursos que já tiveram de ilustração lá no Japão. Porque tem muita carta promo que foi dada nisso. E é incrivelmente, sabe? Da hora a história. Elas são incrivelmente caras também. Que é a história do Pikachu Illustrator, por exemplo. Então, as artes finalistas é esse Charizard aí, malocão, com esse rabo pegando fogo no vento, fumaça subindo. Tem esse Wishwashi, maravilhoso essa arte, perfeita. Genesect, pra mim, Genesect é um Pokémon que eu não hypo muito, pra mim, tanto faz. Gosto muito dessa arte do Zacian. Não consigo entender muito bem a espada dele. Parece que ele tá segurando um peixe na boca. Acho que a espada dele é bem característica. Mas ficou da hora também esse desenho mesmo assim. Tem essa arte da Milotic que ficou muito bonita. O Tiranitar e o Pikachu, na minha opinião, são os favoritos. O Charizard aí, de novo, aparecendo duas vezes no Top 8. E tirando o espaço que seria do, por exemplo, Lucario, né? Nenhuma arte do Lucario ficou no Top 8. Mas paciência acontece. O protagonismo vence sempre. Pelo menos nesse tipo de concurso aí, que eu não sei se envolve uma escolha popular. Às vezes a gente pensa que o Lucario é muito famoso. E ele é famoso, mas às vezes não é mais famoso do que esse. Mas não é mais famoso que o Wishwashi? Cara, o que tá acontecendo, né? Às vezes a mente buga. Bom, pessoal, é isso. Quero apenas lembrar pra vocês que a pré-venda de Espada Escudo 3 já está aberta na Playground. E se você usar o cupom BRABA, BRABA, em todos os produtos de Espada Escudo 3, você vai ter 10% de desconto. A gente manteve a promoção de que se você comprar acima de R$70,00 de produto, você ganha um kit completo, né? Concorre ao sorteio de um kit completo com o Booster Box de Espada Escudo 3. Os dois triple packs, os dois quad packs, os dois decks iniciais. É um kit completasso. Então, meu, só pela chance de ganhar isso, eu acho que sempre vale a pena você investir pelo menos um pouco nessa coleção nova. E comprar acima de R$70,00 pra participar desse sorteio. Só que agora a gente tem um sorteio extra, que inclusive tá fazendo muito sucesso, que a cada 25 pessoas que comprarem uma Booster Box de Espada Escudo 3, a gente vai sortear uma box extra pra essas pessoas, tá? Então, comprou, já tá concorrendo, né? Uma chance em 25. E se você comprar mais de uma Booster Box, inclusive aconteceu isso no primeiro sorteio, algumas pessoas compraram 3, 4 e tiveram 3 em 25, 4 em 25, chance de ganhar uma Booster Box extra de Espada Escudo 2. Então, deu 25 box somado, site de Salvador, site de São Paulo, juntou, deu 25, a gente já pega, faz outro sorteio, deu de novo, faz outro sorteio e vamos que vamos. Então, várias Booster Box sendo distribuídas aí, bem tranquilo. É a promoção do ganha-ganha, 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 literalmente. Então, se você pretende comprar alguma coisa de Espada Escudo 3, o que eu recomendo, vai ter kit de pré-release muito em breve, eu recomendo que você pegue pelo menos uma Booster Box. Espere um pouco com os decks iniciais pra gente ver a lista, se eles vão valer a pena mesmo ou não, mas seca de olho aqui no Drops, que assim que a gente souber quais são as cartas que vêm no deck inicial, com certeza a gente vai mostrar. Mas vale super a pena. Então participe, cupom BRABA, não esquece, pra além de participar de todos esses sorteios, todas essas promoções, você ter os 10% de desconto, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço. Browfish dos Brothers, pra encerrar, bebam água. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho. Se você já ativou o sininho, desativa o sininho, ativa de novo, porque esse YouTube tá meio bugado. Então a gente vai conseguir dar uma arrumada nisso daí, beleza? Então é isso. Valeu demais, fiquem com Deus. Beijão, Browfish dos Brothers, pra encerrar. É nóis, valeu! Tchau, tchau, tchau.